Material para voltas aulas. Vários modelos de capinhas para cadernos. Veja quantas opções. Você pode baixar todos esses arquivos clicando no link que está na descrição do vídeo. É só você clicar no link e ter acesso a todo esse material gratuito para uso pessoal e pedagógico. Clique agora mesmo. Não se esqueça de se inscrever no canal e fazer parte da nossa Central de Apoio Pedagógico. O material gratuito está disponível na descrição do vídeo. É só você clicar em baixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Faça parte também do nosso grupo do Telegram e do nosso Instagram e acompanhe todas as novidades. E aí E aí E aí E aí